Eu tenho certeza que você curte algum rapper pra caramba, aquele famoso rapper favorito aí que você curte escutar, tipo, muito mesmo, tá ligado? O rapper que realmente não sai da sua playlist, tanto no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar. Mas e se eu te mostrasse que talvez o rapper que você mais curte de escutar possivelmente tenha um envolvimento muito pesado com coisas ruins, tá ligado? Ou até mesmo dizer que já matou alguém. Isso aí pode te impressionar bastante, mas isso não tá longe da realidade. Essa realidade é a realidade de muitos rappers dos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. Mas nos Estados Unidos, basicamente, muitos rappers têm um passado obscuro e até mesmo uma realidade presente obscura. E hoje eu vou falar pra vocês nomes de rappers aí que já se envolveram com esse tipo de atitude e já mataram alguém, cara. Nomes de rappers aí, vou contar também os casos pra vocês. Então já vem comigo, se inscreve no canal, mais aquele vídeo top pra vocês e sempre peço o like aí, a visualização de vocês. E também se você quiser divulgar o seu trabalho no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Zanis, clica aí no primeiro link na descrição, já deixa um like cabuloso, deixa uma visualização pesada. E também não deixa aí de deixar o seu comentário falando que veio por mim aqui embaixo, né? Na verdade, confundi as coisas, né? Deixa o seu comentário aí. Eu achei que era pra falar dos outros, tá ligado? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E, mano, vamos começar com o vídeo que a gente tem bastante rappers. Se você quiser divulgar e fazer um react e coisas do tipo, chama lá no e-mail marcoszanscontato.com e fecha um pacote de divulgação. Demorou? Então vamos começar com o vídeo, a gente tem bastante coisa pra falar. E vamos começar aí com os rappers que já se envolveram em coisas polêmicas. O primeiro rapper que eu vou trazer pra vocês aqui hoje é o rapper TK, ou também conhecido como TK47. O rapper é rodeado de milhões de visualizações, principalmente no YouTube. Primeiramente eu vou estar mostrando pra vocês a parte boa do rapper e depois falando a parte ruim. O TK tem músicas aí com mais de 27 milhões e até mesmo a música The Race, que ainda hoje em dia já não está mais presente na plataforma do YouTube oficialmente, já contava com milhões de visualizações também. E o rapper TK se envolveu em uma polêmica muito grande dentro da sua carreira. A música que leva o nome de The Race, na tradução ela é A Corrida, tá ligado? E basicamente contava a sua história correndo dos copos, tá ligado? Ou seja, correndo da polícia. A música contava a sua trajetória dele basicamente correndo de tudo aquilo que ele estava sendo procurado. Ele já foi pego por inúmeros problemas, mas um dos problemas é a acusação de simplesmente ter matado alguém, tá ligado? Ele, pra vocês terem a ideia, um dos problemas que ele teve dentro da sua carreira foi simplesmente ter agredido, teria pegado um senhor e simplesmente acabado com ele, tá ligado? Literalmente pegou a cara dele e deixou toda ruim, mano. Tudo muito foda, tá ligado? Mas o rapper também se envolveu em uma polêmica muito grande aí, também de supostamente ter matado uma pessoa no meio das ruas e coisas do tipo. O rapper era extremamente novo, inclusive era menor de idade e se envolveu nessa polêmica e basicamente isso acabou com a sua carreira. As suas músicas têm uma visibilidade muito boa, mas a sua carreira também tinha uma promissão muito grande, tá ligado? Porém não pôde ser cumprida devido às situações que o mesmo passou, né, mano? Isso aí basicamente acabou com a carreira dele. Hoje em dia ele está preso e recebeu uma sentença de mais de 50 anos. Ou seja, possivelmente não veremos TK mais aí no cenário, tá ligado? Durante um bom tempo. A não ser que por algum motivo ou alguma ocasião bem diferente ele seja libertado. TK era um cara muito foda, mas infelizmente as suas escolhas fizeram ele pagar caro. Um dos maiores assuntos de hoje também é relacionado ao nome do rapper YNW Maddy. O vídeo de hoje é basicamente dedicado também é muito a ele. O rapper também foi um cara que teve uma visibilidade gigantesca e estourou hits na cena aí com milhões de visualizações. Um deles foi a música Murdered On My Mind. Isso basicamente se você traduzir vai significar basicamente um homicídio em minha mente, tá ligado? E isso ficou bastante polêmico, né? Porque essa música inclusive ela foi usada contra ele no tribunal. Mas no dia de hoje a gente teve uma das informações que pode simplesmente acabar com a carreira do rapper por completo. E ele vier a pegar prisão perpétua. Basicamente o rapper YNW Maddy é condenado, ele é condenadrão. Ele é julgado, vai ser julgado por simplesmente ter sido acusado, né? Melhor dizendo, de pegar os seus dois melhores amigos e ó, passar neles a faca, tá ligado? E isso foi uma coisa bastante polêmica porque ele sempre negou esse tipo de atitude. Sempre falou que nunca teria feito isso. E como eu disse pra vocês, músicas dele foram usadas contra eles. Mas em 2019 basicamente a gente teve uma audiência no qual o promotor que bate contra ele, tá ligado? Falou que tinha um vídeo dele, uma espécie de áudio, coisa do tipo, no qual falava que ele teria feito isso. E aparentemente agora em 2020, mais precisamente no dia 5 do 11, tá ligado? Parece que foi revelado que basicamente isso realmente aconteceu. Ou seja, o rapper sim pode ter feito esse tipo de atitude. O vídeo ainda não foi mostrado publicamente pra gente, provavelmente segue em sigilo judicial. Mas, de acordo com o que é dito, aparentemente o rapper confirma tudo, tá ligado? Que realmente teve essa atitude. Enfim, o AEW Mad também tinha uma carreira muito grande pela frente. É um dos rappers que eu mais e sempre curti de escutar. Até porque mesmo o rapper contava com uma voz, mano, muito foda. Mas, infelizmente, parece que suas atitudes também, assim como o TK, acabaram com a sua carreira. Eu quero que também, se você curte o AEW Mad, você comente aqui embaixo sobre isso. Um outro rapper que muita gente também não sabe, cara, e hoje em dia é um dos maiores rappers da atualidade. E que já teve seu nome envolvido com esse tipo de polêmica, é o rapper da Baby. O rapper da Baby é conhecido aí por ter estourado inúmeros hits dentro da sua carreira. A música Bop on Broadway, também temos aí a música Sugg. E várias outras músicas, como por exemplo Rockstar, foram músicas que bateram pesado. Contando aí, juntando tudo aí dos seus álbuns e com esse tipo mais de bilhões de visualizações. Tá ligado? Porém, o rapper também já se envolveu uma polêmica muito grande. É um rapper bem diferenciado, tem uma personalidade também muito forte. Eu já trouxe um vídeo aqui pra vocês no canal, no qual basicamente uma pessoa vai tirar uma foto com ele. Aí o cara abraça ele, tá ligado? E, tipo, ele vai aí, pá, dá um tapa no cara e fala. Irmão, tá tirando uma foto comigo? Eu tô me abraçando. Tá ligado? Mas o envolvimento polêmico da Baby basicamente se envolve em um supermercado nos Estados Unidos. O mesmo aparentemente seria meio que assaltado por uma pessoa, né, após sair do supermercado. E automaticamente sacou a sua arma e executou o que tinha que ser feito ali. Na verdade, o caso dele foi dito e foi revelado que teve a sentença de como legítima defesa. Mas sim, ele foi o cara que engatilhou a parada ali e basicamente executou a ação, beleza? Mas isso não deixa de o fato dele já ter pegado alguém e já ter tido esse tipo de atitude. Então, eu até falo pra vocês com palavras diferentes depois, porque o YouTube basicamente censura muita coisa aqui, caso algumas palavras sejam ditas. Mas o rapper da Baby sim já pegou uma pessoa já, tá ligado? E já teve esse tipo de atitude. Inclusive, por um bom tempo, passou no tribunal pra saber o que seria feito isso. Mas basicamente foi revelado que ele agiu em legítima defesa, pois ele seria assaltado por essa pessoa que foi pra cima dele. O caso deu bastante o que falar, também saiu em vários jornais dos Estados Unidos. E na época foi algo muito, 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 muito forte mesmo, tá ligado? Até porque na época foi uma ascensão muito grande do rapper no quesito como pessoa. E também, de certa parte, alavancou a sua carreira, tá ligado? Da Baby, né? Não sei se eu não imaginava. E, mano, agora vamos falar de um cara muito foda também, que é o rapper Gutmane, tá? Gutmane também segue ativo aí nas suas músicas. É um cara que realmente muita gente curte. E é um cara que realmente eu curto bastante também. Fez parte aí de um dos maiores hits da época, né? Que foi a música I Get The Gab, I Get The Bag, né? Juntamente com o Migos, tá ligado? Mas o Gutmane ainda segue ativo na parada, tá ligado? Produz as suas músicas e posta tudo lá no seu canal, que conta com 4 milhões de seguidores. Mas é o seguinte, ó. Seguinte, né? Melhor dizendo, minha língua tá até presa aqui hoje. Basicamente, a gente tem o envolvimento do Gutmane que é o seguinte. Eu até tirei uma matéria aqui pra vocês terem noção, tá ligado? Gutmane já foi preso quase o mesmo número de vezes que ele lançou uma mixtape ou um álbum. As suas prisões variam de condenações por porte de armas, drogas e coisas do tipo. Mas uma das suas prisões mais chocantes foi sobre a morte de um homem em legítima defesa. Em 2006, Gutmane conseguiu evitar uma condenação por morte de um amigo de Young Dizzy, chamado Puck Lock, em um tiroteio no ano de 2005. Cinco homens supostamente atacaram o Gutmane enquanto ele estava no apartamento de um amigo em Decatur, na Geórgia. De acordo com testemunhas, uma briga entre Gut e os homens se seguiu e disparos foram feitos. Gut alegou alta defesa e os promotores concordaram e retiraram as acusações. Infelizmente, isso não o manteve fora da cadeia, onde ele esteve até o ano de 2016. Ou seja, ele não foi acusado por isso, mas basicamente passou um bom tempo por essa situação. Para quem não sabe, o Gutmane é basicamente um dos pais do rap e do trap em si lá nos Estados Unidos. O cara realmente tem uma história muito foda, mas como todo rapper dos Estados Unidos, tem também uma história bem polêmica por trás daquilo tudo. Mas como eu disse para vocês, a maioria dos rappers se envolveram com esse tipo de atitude, alguns em legítima defesa, outros nem tanto. O rapper Gutmane, como eu disse para vocês, segue na ativa, produzindo suas músicas e postando todos os seus trabalhos. O cara realmente está bastante na ativa, faz muita grana, é um dos rappers mais ricos de todos os tempos, tá ligado? O cara é muito brabo, tipo, vive uma vida de chefe cabulosa, tá ligado? Mas tem sim os seus envolvimentos aí no bagulho bem polêmico. Então comenta aqui embaixo se você já escutou algum trabalho de Gutmane e você curte. Mas o vídeo de curiosidades de hoje do trap foi essa, rapaziada. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo sobre essa situação aí de um tema bem polêmico, né? Que eu resolvi trazer para vocês aqui, o que vocês acham, se vocês curtiram aí os nomes que eu trouxe para vocês. E se vocês quiserem eu trago uma parte 2, já tem uma lista completa aqui do lado aqui, ó, de outros rappers que eu posso trazer para vocês. Então comenta aqui embaixo qual que é o rapper que mais te chamou a atenção, que mais te impressionou. E comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião. Demorou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram. O primeiro link é o meu contato para divulgação. Se você quiser fazer react, story, divulgação e coisas do tipo, chama lá no e-mail marcodosandescontato.com. E o segundo link é nada mais é do meu canal de vlogs. Então é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.